Música Música Muitas nuvens, muitos sons Lado a lado diferente Mestre para o sacerdote Tantos sonhos que inventámos Tantos sonhos que entregámos Ao som desta melodia E o canto noção Como no primeiro dia Música No tango eu danço Eu falo, eu falo No rio eu vivo Contigo eu sonho Da ter emoção No jeito que eu moro Neste tanto de paixão Música No tango eu sinto Eu canto, respiro No ar da fantasia Eu choro, eu vivo Contigo o meu peito No sonho que o meu povo Neste tanto de paixão Música No tango eu sinto No tango eu sinto Eu canto, respiro No ar da fantasia Eu choro, eu vivo Contigo o meu peito No sonho que o meu povo Neste tanto de paixão Música Música Este é o botãozinho A boba Foz do ramo Música 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 Música